e aí de repente sai um cara da banda para dar um rolê ali no meio da galera que é um negócio que sim como assim porra então esses caras são como assim esses caras são normais assim como a gente tem uma 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 como é que fala um tratamento com o público diferenciado cara então era legal porque assim o chão não estava no entanto a loucura do caseto a doideira do caseto sacou a retardadice mó de nosso amigo ted tudo aquilo era do caralho capazes de viajar com ele era rachação demais velho e uma das pessoas que eu conheci foi o caso todas as primeiras caseto leandro aí a gente começou nem se deu super bem aquela coisa de tomar todas e eu vi heavy metal e depois subir para a praça do papa aí começou uma amizade bem legal entre a galera entendeu aí isso foi com o tempo foi ficando cada vez mais forte né relacionamento nosso mas o auge que eu que eu acho assim da da nossa amizade com o pessoal do chame foi quando a gente eu tinha banda poseidon na época e a gente eles eles conseguiram um o espaço no bc é um quartinho tinha em cima para ensaiar e naquela época é a prelagem é uma coisa muito precária então a gente tinha os amplificadores fosse eu e o dude que era outro que está em poseidon e tinha os amplificadores e eles não tinham tanta coisa então a gente resolveu juntar as duas coisas então nós levamos nossa aparelhagem lá para o dc é para o quartinho e começamos a ensaiar junto com eles e foi uma época pegou uma época de férias assim e foi uma época que a gente literalmente trocou o dia pela noite era festa todo dia fazia bagunça e tocando todo dia foi uma época assim que eu me lembro das melhores épocas da minha vida assim foi inusitado né até então não tinha acontecido né a não ser o mestre o feito que já dava algumas né umas é já cantava com uma certa uma uma importação diferente né mas eu conheci os meninos foi no dc é da federal eles estavam ensaiando eu escutei um som passando pela rua tem o som e eu falei que que é isso fui lá ver e eu sempre gostei de rock and roll né sempre gostei de algumas coisas do metal não de tudo e aí eu fui lá estava ensaiando foi assim que eu conheci os meninos eu acompanhava na realidade eu não era tão envolvida mas aí a partir dali com com a amizade que a gente firmou né eu passei a a a ficar mais próximo deles da cena né e já de cara na próxima na semana seguinte já me chamaram para tocar eu falei olha só tô com violão não que tá a mesma coisa sem ser e aí se se aprende rapidinho não beleza naquela convivência toda a gente é tocando metal e o marcelo chegou comentava olha você sabe que tem uma outra banda aqui no bairro eu falei não não tô sabendo eu chama o it ramer e tal ele já tom é um pouquinho mais adiantado e tal já gravar o demo e tudo mais eu falei é mesmo então a gente acabou se conhecendo né é a gente acabou se conhecendo com o ted na na época né através lá do do da escola sagrado sagradinho sagradinho o paulinho caseto o leandro e acabam fazendo amizade tudo depois eu cheguei até com a chamar eles para a gente ensaiar junto aqui no na casa da minha mãe aqui na no fundo no barracão que tinha até assustei se falou 30 anos eu eu pensei assim por quando vai fazer 30 anos né já fez né não tinha noção assim que que era gravar um disco no estúdio assim mas foi muito legal assim eu acho que a gente não tava preparado assim mas eu conheci o paulinho e o paulinho acho que era era vizinho acho não era vizinho do ted na sagrada família e ele já tinha o nome tinha a idéia de ter a banda e nós juntamos ali pela sagrada família mesmo isso foi o o embrião mesmo do negócio que era uma espécie de si mas a gente colocou na letra lá ontem de noite tinha voltado da zona e fui dormir ao figueiredo não deixou de me cortar a zona de voltar da rua acordei no mundo de loucos no meio do inferno no sagrado inferno de uma zeta bacana bicho do roberto e foi o itchammer ele que é um grupo de death method mas p muito mais não é né é diferente as bandas diferentes mas influência mesmo foi consagradão cara cada membro cada membro do itchammer tinha um carisma particular então eu considerava não só eu mas como meus colegas também do bach eu tenho certeza eles consideravam o itchammer uma espécie de beatles do heavy metal uma espécie de beatles do crash metal né porque você tinha por exemplo um cara com um carisma do paulo henrique do paulinho caetano que era uma coisa impressionante no palco né a a o carisma que o cara tinha você tinha um excelente guitarrista como o leandro que era um virtuoso era um cara espetacular eu tive o prazer de ver ele tocar na centímetros de distância uma coisa espetacular o casito precisa nem dizer né pessoa super simpática engraçada demais da conta né o que é de praticamente pra mim um irmão né a gente chegou até morar junto um tempo e eu acho que é esse é cada é cada tempero de cada de cada um dos integrantes é que fez fora claro a qualidade imensa da música que eles que eles compunham né a gente começou a curtir música junto a gente teve um amigo em comum que apresentou os black sabá pra gente a gente ficou louco com rock metal como é isso que a gente quer ouvir a gente a gente gosta a gente começou a ter o sonho de montar a banda né ele casito foi atrás do baixo eu treinei bateria a gente chegou a montar a banda que é o o d'artério virou o nome de música a gente ficou nessa banda em um dois anos mais ou menos o césar que era guitarrista se mudou os estados unidos a banda acabou e a gente conhecia já conhecia o paulo henrique que era lá do bairro também amigo o ted eo e eles estavam sem baixista ea nossa banda ficou eu casito a gente ficou meio assim que ia fazer ele falou se acha que tem problema de eu ir foi não vai com o cara eu sou legal tal e ele foi convidado foi nessa que ele entrou o pitch hammer esse tempo com a de rama eu vou te falar um bom tempo uma uma ótima vamos dizer época da minha vida pessoal eu acho que da minha vamos dizer carreira também musical junto com eles e pessoalmente também eu me lembro que 87 nós viajamos o paulo chegou pra mim alexandre vai rolar um show em cachoeiro do itapemirim 87 vamos fazer vai rolar um festival lá com várias bandas né da época tinha diversas bandas do rio de são paulo eu tinha uma banda aqui em belo horizonte iniciando aqui era def metal banda e paulinho vamos lá vamos fazer vai ser bacana eu falei bom pegamos o ônibus é aquela bagunça de ônibus que você conhece né entra todo mundo ali dentro ninguém dorme e além da banda do itam e da banda que eu tocava na época era o necros chegamos lá não foram outras pessoas também tiveram outra outros 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 amigos aqui da família o itam é na época o evoker foi que eu lembro muito bem dele das palhaçadas que a gente foi fazendo no ônibus e chegamos lá em cachoeiro na verdade uma cidade próxima a cachoeiro que o ônibus não ia para cachoeiro ninguém tinha dinheiro para pegar um ônibus direto e foi muito bom que chegamos nessa não em cruziar um cruzilhada da estrada todo mundo morrendo de fome achamos uma mangueira e com começamos a catamanga aquilo ali foi o nosso café da manhã uma grande bagunça e chegou cidinho no carro numa paraty para pegar todo mundo era mais ou menos oito pessoas então teve que entrar todo mundo dentro desse carro e foi uma viagem bacana que marcou realmente é o início aí da grande parceria com o itam eu acompanhei um pouco depois que eu saí da do sepultura eu acompanhei a luta dos carros assim a correria deles assim sabe e foi e é uma banda que que tinha uma pegada que a gente tinha até uma coisa a ver com quando quando eu saí do sepultura fui direto logo depois eu fui para o demiste e o demiste já tinha uma outra pegada que era a coisa da da seriedade da letra de uma coisa mais política também tudo e o idioma tinha isso também a gente tinha essa coisa da da seriedade paulinho sempre foi um cara fantástico inteligentíssimo tudo então a gente sabia que eles se diferenciavam da maioria das outras bandas por não ser ou não estar no lugar comum né e isso era muito legal aí eu fui lá para esse evento eu tava lá com a turma de amigo paulinho acabou de tocar para descer o palco falei porra paulinho nunca tive uma camisa do tiram meu irmão pô você tem que fazer umas camisas aí maneira para a gente tal cara tirou a camisa e me deu velho saca do caralho mas não aí tá aí até hoje sacou fudida desgraçado mas tá aí até hoje a logo provavelmente eu não sei deve ter sido vermelho que fez né vermelho também tô com uns tempos aí cara camisa o cara tirou e tom toma eu lembro que o paulinho não tava aqui mais é quem tocava o arnaldo o arnaldo saiu um tempo depois acho que uns dois anos três anos depois a gente eu comecei a encontrar muito com leandro e casita ea gente conversar e já tinha me visto tocar no profano a banda que eu tocava na época a gente dividiu o palco uma vez lá no desce da da puc e a gente começou a conversar e papo vai papo bem como eles estavam em 3 em trio né criando-me convidou pra fazer parte de rama e acabar de voltar com uma onda diferente mais experimental ainda com eletrônico né ninguém fazia um sample tinha um cara que tocava era o duarte né do ar eu topei achei bacana idéia e tal e a gente chegou a tocar assim uns dois anos juntos assim a gente fez um show de dez anos de rama já tem 20 anos e foi uma estufa quando eu conheci a banda e tal com as bandas de metal daqui de bh aí eu soube que não sei por a gente já tinha trombado em algumas festinhas eu tédio casita já tinha visto paulinho também e aí soube estava precisando aí estava precisando de um cara vai entrar e eu fiz até um cheguei a fazer até um teste lá mas eu não entrei não a entrou o vermelho e lembra que nessa que entrou o vermelho eu tinha tomado bomba no teste passando passou um tempo não sei o que aconteceu ele saiu e o ted me ligou falando que se rolava de eu já entrar também só fazer um teste lá de novo me perguntou se eu sabia tocar algumas músicas aí eu falei não sei tocar todas as músicas já a maioria e só que eu sabia tocar assim uma ou duas mais ou menos e aí mas desse jeito eu entrei e comecei a ensaiar com a galera e foi desse jeito e aí ficamos aí até hoje dez anos 30 anos de carreira são pessoas que têm muito respeito pelo que fazem músicos extraordinários com uma visão muito foda tanto né da questão do metal nacional essa underground né e o chamei acho que é isso que o chamei me lembra assim essa honra o compromisso com essa questão do som pesado e uma mensagem assim que os caras mandam assim né um apelo político os caras sabe mandar muito bem a amizade que o pessoal do chamei relacionado com todo mundo aí é influências diversas né então pessoal andava com com os punks com galera que gostava de black metal no primórdio black metal e e e todo mundo eles andava com todo mundo gostava de todo mundo todo mundo gostava deles e acho que a influência né acho que foi 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 trocar ideia da da amizade mesmo como que é curtir o metal é saber diferenciar entre o que o leigo escuta como barulhos é diferenciar naqueles barulhos alguma coisa diferente alguma coisa fazer dentro daquela coisa da da suja esteticamente as os fãs as pessoas que gostam conseguem diferenciar é particularidades e eu acho que o outro ram era uma banda que buscou é pelo menos eu dou testemunho das das capas de discos das que transmitiram uma tentativa de diferenciar a capa de médico né aquela capa com ternos é eu daria esses dois exemplos e a a parceria com a silvia cline também que eu assisti né nessa época eles adoravam eles adoravam o itch hammer é era uma empatia uma coisa louca assim você via assim que até muitas vezes tinha uma diferença assim de uma banda para outro o itch hammer era muito querido e era uma loucura quando eles apareciam era uma a exição muito são muito carismáticos né eu acho que a música é boa acho a música muito boa e isso então isso eu acho que é o mais importante no caso né ea o carisma dos meninos eles sempre foram muito amigos né pessoas muito acessíveis né não existe essa coisa de ver que muitas pessoas confundem demais né muitas vezes a coisa né tiver em cena tiver em palco acho que você tem que ter um certo comportamento e e não é assim né velho assim nesse mundo cheio de miséria e de fome como é que você pode se comportar né como que eu posso me conforto comportar como uma diva da ópera ou os meninos como né como sei lá os caras do rock n roll né é simples é a música que eles gostam de fazer e eles fazem bem e ali eles eles construíram um público fiel né até hoje ser bacana demais o 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 Itchhammer conseguiu essa unanimidade, então era a galera do punk, era do metal, do metal, todo mundo gostava deles, uma banda que pra mim realmente fez pelo menos um dos clássicos do heavy metal, que eu acho, o Mirro My Mirro, aquele disco maravilhoso, muito bom, gosto mais dele, aí também a participação da Silva Klein, a Bruxa, muito bom, realmente foi uma época muito boa, uma época de muita criação, nem é a criatividade, é a criação mesmo, que todo mundo está criando, todo mundo está fazendo. Eu acho que tem muitos compositores da música erudita que tem muito de metal, eu diria assim que eu, sei lá, Wagner, Beethoven, Schoenberg, eles são bem pesados, muitas vezes, então eu já cantava, né, então pra mim não foi, porque na realidade eu cresci ouvindo rock'n'roll e fui estudar o canto lírico, fui pro conservatório, então assim, eu sempre fiquei ali nos dois, né, não ali nos dois, mas nessa cena underground, que eu gosto também de punk rock, eu gosto do, da, da, dessa música visceral, né, e canto ópera, então assim, pra mim foi fácil, facinho. Assim, fora, fora de série, além de, é um dos maiores vocalistas do metal brasileiro, na minha opinião, do Ocasio, é, puta bateria, estratégia, uma personalidade assim, cabulosa, que é o Paulinho, né, cara, o Paulinho é um, é um cara que sempre abraçou a causa underground, essa coisa toda, sempre teve aquém das tretas que rolavam e tal, eu, o Itch Hammer, eu já conhecia de shows, mas um dia eu ganhei um disco do Itch Hammer, cara, o cara tinha deixado no sol, o disco empenou, era o Mirror My Mirror, eu abri aquilo, achei assim, incrível e tal, eu fui escutar, cara, era um disco muito eclético, né, pra aquela época, e com todo radicalismo, ele foi aceito pra caralho, que eu não disse que tinha rock'n'roll, tinha blues, tinha thrash metal, tinha hardcore, e a gente ia nas quebradas, bicho, e via os caras sempre ali, a gente ficava, porra, cara, assustadas, né, das bandas, é, já tinha escutado os shows, como eu te disse, mas o disco primeiro que eu tive foi o Mirror My Mirror, ainda ali eu fiquei fã, cara, e comprava camisa, e tava sempre nos shows, e vim conhecer aos caras depois, bem depois, bem depois, porque a gente era uma geração, antes da geração deles no metal, né, então assim, a gente meio que olhava eles como banda mesmo, assim, pô, os caras da banda e tal, e a cena de BH também tinha um, uma coisa assim, em termos de metal nacional, a cena mineira explodiu e tal, né, cara, e era foda isso pra gente. A gente tem uma história, e que a gente, e que apesar de a gente ser um indivíduo, a gente é igual a todo mundo, assim, que somos, que no caso, por exemplo, de uma banda como o It Hammer, são um grupo de indivíduos ali, com sonhos, querendo trabalhar uma coisa, querendo mostrar uma coisa, querendo passar uma ideia, entendeu? Tipo, como todo mundo, assim, só que a gente, só que eles fazem isso através de um nicho muito restrito, assim, do pessoal de metal, que tem uma visão externa, diferente, assim, mas no fundo, assim, eles são pessoas com sonhos, pessoas que acreditam, pessoas que querem trabalhar, pessoas que querem desenvolver uma ideia que eles têm, como todo mundo, que toda pessoa normal, que vive com a gente hoje em dia. Na minha opinião, o It Hammer é o It Hammer, eu gosto de muito. Ah, é tipo, humildade, ansiedade que os caras têm, entendeu? Eu, eu curto muito essa banda, entendeu? It Hammer é sempre bom. It Hammer é sempre uma banda foda, não só profissionalmente falando, mas também como no aspecto pessoal, tanto o Casito, quanto o Leandro, quanto o Ted e o Paulinho, o Paulinho principalmente, uma figura, assim, fenomenal, eles tinham um carisma com a galera fora do comum, desde o início, desde o Afarinóise, depois do primeiro disco, o Mirror My Mirror, também o carisma deles, você vê que na hora que os caras subiam no palco, a maneira deles se tratar com o público, o retorno que eles tinham era foda. As primeiras bandas, assim, bacanas mesmo, que surgiram em Belo Horizonte, no começo do movimento, foi o It Hammer, banda pesada, né? Uma das bandas mais ativas que tiveram foi o It Hammer, eles tocavam direto, dessa é da Federal, dessa é da PUC, e qualquer caminhão que tivesse, os caras estavam lá em cima também tocando, lá em Venda Nova, em Neves, onde que for, era o It Hammer. Eu acho que uma das bandas que eu mais fui da minha vida, show, foi do It Hammer. O Paulo Henrique foi um cara feroz, assim, o Leandro, cara, poxa, o Leandro produziu os vídeo-clips do Eminence, né? E naquela época eu não queria pensar isso, e o Paulinho, cara, figura, e essa coisa do público com os caras na época era muito forte, a banda levava uma galera bacana nos anos 90, assim, no começo dos anos 90, para os shows, isso era muito legal. No começo era complicado, cara, porque tinha aquele preconceito, assim, o povo não assimilava bem aquela coisa, achava que ainda tinha aquele estereótipo de ser coisa do diabo, né? Aquela coisa toda, e a gente causava mais, né? Hoje em dia nem tanto, mas a gente horrorizava muito mais do que hoje, cara. Nossa, diga, mesmo neguinho, cara, assustava. Hoje tá normal, né? Pra caralho. Nós fizemos uma viagem, na verdade, nessa época, eu não sei por qual motivo, se não me engano, o Leandro, o guitarrista, tava trabalhando e não pôde ir a um show em Caruaru, Pernambuco. Caruaru é mais ou menos 100 quilômetros de Recife, né, no interior de Pernambuco, e nós fomos de ônibus pra lá, e com o contato do, tinha um empresário que tinha uma loja de discos, e nós fomos pra lá. São 48 horas de viagem, é uma das coisas mais loucas do mundo. 48 horas de viagem. Você ficar dentro do ônibus, troca o ônibus, troca o motorista, só não troca você, você fica lá dentro, lá, que nem um doido, né? Você vai ficando meio pirado, né, que tudo. Mas uma vez que a gente chegou, nós descansamos um pouco, fomos pra casa do empresário e tudo, e falou, não, vai ter uma sessão de autógrafos na loja, na loja de discos. Rapaz, a hora que nós chegamos na loja de discos, mas tava lotado, devia ter o quê? Devia ter, sei lá, umas 800 pessoas, mais ou menos, eu não sei calcular. E uma das coisas, justamente essa questão do contato com o público, o Paulo, o Paulinho, cumprimentou um por um, ele ficou horas e horas cumprimentando um por um, batendo papo com todo mundo, porque era a primeira vez que a gente ia no Nordeste e tudo, e foi uma coisa impressionante, foi uma... a receptividade, carregava, abraçava e tudo, é uma coisa, o pessoal do Nordeste é uma coisa impressionante, como eles te recebem bem. E o nego ficou assim, uah, como assim? É mais ou menos, sei lá, como se você fosse no show do Metallica e saísse o James Hatfield e trocasse uma ideia, assim, como assim, cara? E aí ficou todo mundo de cara, e ele passou, trocou, e aí, beleza, uah, vocês vão aí no show, uah, legal, tomara que vocês curtam, vai ser massa, não sei o quê e tal, e aí isso foi marcante, cara. Porque elas sempre, o Jama sempre foi uma banda verdadeira, eles fizeram sempre um show para o público, um show voltado para a animação e para a alegria, e muito bom mesmo, muito interessante, é, e o Itch Hammer tá aí até hoje. O primeiro show de metal que eu fui na minha vida foi um show do Itch Hammer no DCL, de Getúlio Vargas. Eu lembro do Itch, claro que tinha outras bandas, mas eu, foi o primeiro show de metal que eu fui, eu tinha, eu nunca tinha escutado o Itch Hammer, eu tinha já começado a escutar algumas coisas que eu não lembro o que que era, e eu lembro de eu chegar lá e na hora que o Itch Hammer começou a tocar, cara, eu fiquei de cara com aquilo ali, com a energia do cara, deles tocando, aquela só porrada, e eu olhando, eles tocando, assim, pensando, cara, que loucura, eu quero isso, eu quero fazer isso. Então, assim, foi mais ou menos marcante para mim, porque me deu, me colocou isso na cabeça, falei, cara, eu quero tocar metal. Aí teve um episódio legal que foi o seguinte, aí eu e o Carola, a gente começou a estudar junto, aí o Carola foi me aplicando nos sons e tal, mostrando os discos da cogumela, que ele já era mais introduzido nessa história, ele foi me aplicando no disco do Itch Hammer, eu falei, porra, do caralho esse som aqui, né, velho, pá, massa e tal, aí, beleza, escutava, tum, aquela coisa toda. Na época era fitinha, né, um cara comprava um disco, todo mundo reproduzia na fita cassete, né, velho? E não era pirataria. E não era pirataria, mas era por necessidade que nem todo mundo tinha grana para comprar um vinil. O legal, cara, dessa história foi o seguinte, que o Carola chegou para a gente, depois de um certo tempo que a gente já conhecia o Itch Hammer, tá, o Itch Hammer, inclusive, foi o primeiro show que eu fui na minha vida, foi o Itch Hammer, o Locaus, acho que foi o Locaus e Sex Trash e Poseidon, não lembro, foi num DCE da... Onde hoje é o cinema, né, foi o primeiro show que eu fui na minha vida de metal, assim, né, até então, nunca tinha ido em um show, falei, nó do caralho, é isso que eu quero. Aí, massa, a gente foi, viu o show, pá, aquela história toda, fomos embora, passou um mês, dois meses, três meses depois, o Carola vira para mim, vai lá em casa, vira assim, fala assim, porra, bicho, vamos lá no ensaio dos caras de Itch Hammer, nós, nó do caralho, mano, no ensaio dos caras que tem disco, nó foda, não sei o que lá, aí o Carola fala assim, mas mesmo nós temos que passar na casa do Paulinho, que é o vocal nosso, nó doido demais, né, ligamos, passa, 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 vamos lá no ensaio dos caras que tem disco gravado, puta que pariu, a gente quer ser os caras quando a gente crescer, né, velho, aí chegou lá na casa do Paulinho, lá no Sagrado da Família, aí, velho, pô, do caralho, massa, né, cara, tipo, tremendo assim, né, cara, nó do caralho, os caras trataram a gente mó bem, a gente chega lá no ensaio, tava o Ted lá, velho, o Casito tocando, na época o Leandro tocava, pô, foi uma felicidade danada pra gente, né, velho, de ter ido no ensaio dos caras que tinha disco, né, mano, e fora ter disco, o que mais pesou é que os caras tinham um estúdio, velho, saca, tipo assim, a gente tava começando a fazer história e os caras já tinham um estúdio, velho, tipo, do caralho isso aqui, saca, sensacional assim, cara, isso é uma parada que eu levo pra minha vida, assim, pra sempre, foi ótimas lembranças, minha pré-adolescência, eu acho que foi do caramba, assim, é isso aí. O primeiro disco deles foi feito aonde? Dentro da minha casa, eles, eles compuseram e ensaiavam dentro do estúdio que era onde a gente ensaiava pra a gente, pra nossas brincadeiras, que pra nós era uma brincadeira. Aí o Paulinho chegou e falou assim, cogumelo chamou a gente pra gravar um disco, falei, né, mas, não, que brincadeira, não sei o que, fiquei meio atordoado assim, porque gravar um disco naquela época era diferente de gravar hoje. Era um horário, assim, por exemplo, pro pai dele sair pra trabalhar, cada um tinha um horário diferente de aula e de trabalho. Um estudava de manhã, outro estudava de tarde, o Paulinho já trabalhava, Paulinho morava na mesma rua da gente, só que era no Corteirão lá de baixo, e o Casito morava em Santa Tereza, e o Leandro no Colégio Batista, então eles reuniam lá em casa, aí eu marcava com eles, olha, tem que ser no horário, então, do almoço. O Paulinho deixavam de almoçar, né, e o Ted, ou vinha da escola, ou ia, aquela confusão toda, eles iam lá pra casa. Você não tinha como você produzir, gravar um vinil, era uma coisa difícil, mas como assim, como que a gente foi convidado e tudo, eles falaram assim, não, porque eles fazem a pesquisa, o pessoal que compra a coletânea, se tem alguma banda que tá comprando por preferência daquela banda, e a que mais o pessoal falava era o Whitty Hammer, então, aquilo foi, passou pra mim, foi um momento pra mim de quebra, de uma brincadeira, de amigo, em vez de eu ir bater pelada no fim de semana, eu ia tocar, era isso que era pra mim, só uma, pra uma coisa que tinha várias perspectivas que eu jamais tinha sonhado na minha vida, gravar um disco. Porque eu achava que, eu ficava com dó, achava que se fosse pouca gente, eu ia ficar constrangida, chateada, com dó, aí nunca fui, não, nunca fui, mas eu ficava, eu perguntava se foi muita gente, eu falava, fui, gostou, gostei. E ele não queria, gostava, eu, lá em casa todo mundo gosta de música, então, talvez seja um pouco isso, né? Aí ele começou, deixou o cabelo crescer, foi estudando na faculdade, e arranjou essa bandinha e ficaram, ensaiavam muito, foi pra muitos lugares, o Brasil inteiro, ele viajou, né, Paulinho? E ela? Fez muito show por aí, não ganhava nada, não. O choque de pegar o The First and the Last, também, quando ele saiu, né, galera, você lembra a prova da capa? A primeira coisa que eu quis fazer foi andar com a música pra frente, um disco, e fazer aí, três rotações, é, 48. E eu lembro, assim, também, que pra mim, esse marco também foi fundamental, pegar aquele primeiro LP inteiro na banda, assim, e aí eu ficava pensando, eu pensava assim, putz, cara, eu nunca imaginei que eu ia ter um disco meu, assim, né, porque todos os discos passaram, mesmo era Black Sabbath, Purple, Rolling Stones. E eles corriam todos, era pra minha casa, fugiu o Leandro, aquele outro menino lá em cima também, um que morava aqui pra cima, e eu telefonava, ó, tá aqui em casa, e tal, e tal, e essa turma foi se entrosando também. Do Itihama, e aí ele falou assim, mãe, eu vou parar de estudar em junho, em julho, porque nós vamos viver agora de música, nosso conjunto. Eu falei assim, você pode até parar, porque se eu falar que não, você vai parar mesmo. Então meu pai falava, não fala não quando você sabe que eles não vão obedecer, pra que que você fala, aí você perde o teu, você perde o seu direito, você perde a sua autoridade. Aí ele ficou seis meses, o fim do ano todinho, né, casinha, música, tocando pelo Brasil inteiro. Nosso caixê era 500 dólares, pra essa ideia, então, era um caixê fixo pra banda, né, então tinha isso acontecendo. Foi quando a gente começou a conseguir comprar instrumentos de qualidade pra todo mundo, o pessoal começou a ter as guitarras boas, eu tenho os pratos legais, que é, e por exemplo, até hoje eu compro meus negócios tudo do André Marcio, do Zé Baleia, mas a gente, no The Function Direct não tinha isso, tinha que gravar com instrumento emprestado. O primeiro computador que já existiu no mundo, sabe quem fez, quem teve, aqui ó, casita, tinha um TK85, era um bostinho que se ligava na televisão, preto e branco, e a mídia dele, ou seja, o disquete dele era fita cassete, fita cassete, dois canais, duas vias, gravava de um lado só os dados, pra gente jogar joguinho, que era assim, ô bicho, é muito legal fazer parte de uma vida, de uma transformação, em diversos aspectos da vida humana, e poder retratar isso com a música, com a arte, viver esses mundos. Música A gente foi representante daquelas ideias nossas de quando a gente tinha 17, 18 anos da mesma... E conseguir cantar as letras, falando ainda, né? Tudo aquilo ali e não negando as letras, e representando as letras até hoje lógico que com muito mais sabedoria. Aí você passa a mudar uma posição ou outra, mas é a mesma mudança, inerente à nossa capacidade de crescer e tudo, mas agora, o fundamento... Eu digo assim, o histórico da banda, a gente nunca vai cuspir nada nessa cultura. Nenhum prato que a gente escreveu Exatamente, exatamente Consegui manter a mesma Eu represento as minhas letras até hoje Falo mesmo E o que eu estou falando é para ser falado E todo mundo gostou Acredito até hoje E exatamente porque nós somos feitos de pessoas Simples assim O que significa para você o nome Somos feitos de pessoas? Humano Humano A vida Eu acho que ser feito de pessoas Eu acho que é a cara do Itihama Eu acho que é ser feito de pessoas e de vida Porque o Itihama é vida É amizade É simplicidade É humildade É companheirismo E eu acho que isso tudo resume Somos feitos de pessoas É justamente É uma banda São pessoas que transformam Toda essa população Mesmo aqueles que não gostam tanto Que não são tão Aderentes A amizade Mas eles conseguem realmente compartilhar isso de uma forma única Isso é que vale para os caras Eu acho que o metal é a música mais democrática que existe Porque é... Precisa ter preconceito Eu tenho camisa amarela aqui Gosto de metal desde menino Você não pode ter estereótipo de jeito nenhum Porque a gente é pessoa casada, tem filho, trabalha, é ser humano igual todo mundo Que gosta de... Fulano, ciclano, y, z E a gente não tem diferença não, cara Os caras que gostam, né, cara Voltado para o metal Feito de pessoas que dão sangue para o metal, né, bicho Dão sangue para o metal em BH Cara, é, BH é uma cidade do caralho para isso Realmente despontou no cenário Nacional, depois internacional Então, é... São pessoas que gostam de metal É uma pergunta complicada, né Mas são pessoas que gostam de metal Estão feitas de pessoas que dão sangue, cara Até o Rogério que eu conheci, né O Rogerinho Eu encontro com ele muito na floresta, lá no bar do Tim Que é o bar Rock and Roll da Floresta Aquele bar lá, embaixo do Giovanni Enquanto com ele lá e tal Eu vou beber lá sexta-feira Aí, é... Eu acho que o título é sugestivo por isso São pessoas que são mesmo E vão até morrer com isso aí, cara Que a nossa relação com o outro É uma relação... É... Vamos pôr assim Não é uma coisa material É uma relação bem próxima Assim, o mundo é feito de pessoas O mundo não é feito de coisas São as pessoas que fazem o mundo acontecer São as pessoas que criam as coisas São as pessoas que criam a música Não é a guitarra que faz a música Não é a bateria que faz a música São as pessoas que fazem a música E fazem elas aparecerem por meio dos instrumentos Basicamente, eu entendi isso Amigos, é um aglutinado de gente Que... Que... Tá aí, né Nesse caminho do itch E que com certeza Acho que nada mais justo Somos feitos de pessoas Acho fino assim, não Acho legal Acho que essa mistura Que eles traziam mesmo Principalmente na... No contato externo deles Da banda Assim... No... O métier dos caras ali, sabe De... 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 Dar valor a todo mundo ali Na amizade E aceitar todos os tipos De... Né Porque tinha... 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 A maioria das bandas na época Tinha uma... Um radicalismo muito grande, né De... E o Itch Hammer não tinha essa coisa Assim... Tinha... Era uma mistura muito louca Assim... De... De neguinho Eu conheço muitos amigos dos caras Que... Que eu olho assim E falo assim Cara... De onde será que esse cara Saiu pra ser amigo dos caras Galera do bairro Galera da infância E tudo Então eu acho que essa... Que essa... Esse título Se justifica por isso Talvez assim É... Eu não lembro deles serem... Serem... Cotados como... Ou julgados como sendo Uma tribo fechada Assim... Era uma coisa muito Muito louca Assim... Aceita a galera toda Numa boa Enquanto a maioria das outras bandas Não Tinha uma coisa meio de Segmentar a própria Amizade ali Sabe Então isso é uma coisa Eu acho legal Interessante isso O nome Doido É... Somos feitos de pessoas Eu acho que é isso mesmo Né cara É a união que a turma toda tem Hoje É... Esse companheirismo mesmo É... Ninguém trabalhou Ninguém estudou junto Tá todo mundo aí Todo mundo criando seus filhos E... Ainda tenho contato Hoje Graças a não sei o que O Facebook tá aí pra ajudar Todo mundo Né... Muita gente que não tinha Informação de nada É... Possibilita também a gente Conhecer vários sons Do mundo inteiro E... Somos feitos de pessoas Eu acho que é isso aí Cara Essa união geral De todo mundo De... De... Mesmo estilo musical Né... Mesma... Mais ou menos a mesma Cabeça Muita gente O legal do metal E dessa história toda Que muita gente Que não tinha acesso A aula de inglês Começou a falar Outro idioma Porque ficava pegando O encartezinho Né... E seguindo Aquela coisa toda E eu acho que é isso aí Cara É a união de todo mundo É a felicidade de todo mundo Hoje de estar vivendo isso De estar, né Fazendo essa história Aí pros caras do Itchhammer Que são os caras Que merecem mesmo Essa história toda São os caras batalhadores É... O... A banda de professores Né, cara Assim, né O Casito professor de inglês O Paulinho Eu acredito que ele seja Reitor lá da faculdade dele O Ted Né Também é professor Inclusive minha filha De 20 anos Teve aula com o Ted Há pouco tempo atrás E... É isso, cara É a união de todo mundo E... E... Percepção mesmo Direcionamento de vida Né, cara Eu acho que O metal foi importante Para direcionar a galera As pessoas são maiores Do que a obra, né E eu também penso assim Eu acho que... Eu acho que... Infelizmente hoje... Não é hoje não Isso eu já... Já tenho tempos, né Sempre tem que falar Ah, o fulano é o rei do não sei o que Ah, o fulano é o maior de todos Ah... Que a música é isso Que o trabalho dele Eu acho que isso aí... É... Acaba... Você diminuindo a pessoa E... Colocando o trabalho dele Acima de qualquer suspeita, né Eu acho que não é assim, não Seria muito bom se a gente pudesse Sempre estar tratando as pessoas E o seu trabalho De igual para igual Eu acho que é o essencial da vida, né Você ser... Se mostrar o que você é mesmo E não subjulgar ninguém Não menosprezar ninguém Você tratar todo mundo com respeito Uma coisa que eles fazem muito isso, né São pessoas... Pô, eu acho... Casito, que é o que eu tive muito contato com ele Tede também tocou comigo A gente tocou Tede foi bater a do metal que foi por muito tempo Eu tive uma banda com Casito Também O Freak Que era eu Casito, Alexandre e Rogerinho Então, assim Eu aprendi muito a conviver com eles E... São pessoas humanas espetaculares, sabe Que respeitam todo mundo É... Por sempre o caminho do bem Fazer o melhor Sem pisar em ninguém Sem... Passar por cima de nada Nem de ninguém, sabe São... Então isso é uma coisa espetacular O Itchama tem muito essa... Essa coisa com eles Isso é muito legal É... Justamente o carisma que o Itchama tem Com o público E... É... Sem ter o radicalismo, né Não, eu sou a banda Mas eu não vou misturar com o público Eles se misturam com o público Porque o público é que faz parte da história da banda E que levanta a banda E que coloca a música do Itchama Na... 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 Na ativa, entendeu Fazendo o sucesso que... Que eles fazem Contando e deixando a história Que eles estão deixando E que eles têm pra poder Mostrar pro público É o carisma É... 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 A parte deles sentarem Trocar ideia com... Com o público Com o fã Tratar o fã Como se fosse parte da banda Então, essa é a questão Somos feitos de pessoas Somos feitos de pessoas Que pessoas se agrupam com pessoas Fãs com a banda São pessoas com pessoas Onde formalizam o sucesso da banda E aquele poder carismático Que eles têm Com o público E com o fã Faz a história E o sucesso do Itchama Ai, só me vem a palavra Amor Somos feitos de pessoas pra você É... Incondicional Por tudo Pelo ar que a gente respira Pelo ser humano É... A família é o Itchama É... O Itchama é uma família Grande, assim Hoje tem shows do Itchama Tem várias pessoas Que vão junto Que só é uma grande família Realmente Os caras estão sempre Abraçando todo mundo Dá um carisma Muito foda É... É uma banda que Sempre teve muito contato Com... Com o público dela É... Eu acho que Isso que traduz Pra mim Essa coisa Do... Eu sempre achei interessante Desde que eu ouvi o nome Do documentário Pela primeira vez Somos feitos de pessoas Toda vez que eu Primeira vez Que eu li isso E tal Já bateu Na minha cabeça Aquela coisa Que o Paulinho Sempre fala A família O Itchama O Itchama Ser feito de pessoas Eu acho que é A experiência que eu tive Com a chegada em Belo Horizonte Ser feito de pessoas É você Saber Que aquele cara Que você Aquela banda Que você Curte Que você gosta Ela é tão humana Quanto você Você Isso Geralmente Quem gosta De uma banda Meio que Endeusa As bandas Coloca num nível Acima De você E não é isso Ser feito de pessoas É você saber Que você Tá na mesma batalha Que aqueles caras Daquela banda Que você gosta Então quando a gente Fala de Itchama Por exemplo Aquele Itchama Que eu vi Lá em Brasília Que me surpreendeu Porque de repente Sai o casito No meio da galera E começa a conversar Com o povo Começa a trocar ideia E tal Depois eu vi Esse mesmo Itchama E Haki Conheci os caras Troquei ideia Passei a ser amigo Então é isso Ser feito de pessoas É você ver Que os caras Estão na mesma Ralação que você Os caras batalham Como você E ninguém É mais do que ninguém Né Quando eu cheguei Aqui em Belo Horizonte Que eu vi Aquele cenário montado Que realmente Era aquilo que eu imaginava Eu comecei a tropeçar Entre aspas Com os caras De banda na rua Os caras Começaram a trocar ideia Comigo Eu falei Ué Então 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 Aquele nível de veneração Que é muito normal Então posso ser eu mesmo Porque o cara Tá de boa O cara vai trocar ideia Comigo Isso Eu acho que é ser feito De pessoas De pessoas Botar a gente pros cantos Sem passar som E tudo mais Mas Sendo um pouquinho Chiita A gente consegue as coisas Né Olha a Lore O Oriente Médio Pra você ver que beleza Deixa eu ali comer o macarrão Pai A gente parece que é É a geriatria Né A galera é velhinha mesmo Aí uma vez ou outra Você vê um dormindo Tô brincando A galera é animada Animada Legal Pula pra caramba Tem que ver o Paulinho pulando Ligando uma égua no palco É uma emoção É É Bom pra caramba